E essa foi a última vez que você viu essa introdução aí, mais um Tokudok no ar, porque o Tokudok tá fazendo 10 anos. Faz 10 anos que eu tô aqui trocando essa ideia com vocês. Quem me acompanha desde o início, tá ligado, que eu demorei um pouquinho a aparecer, não era nem a intenção aparecer. O YouTube, né, as circunstâncias me forçaram a isso. E eu tô comemorando nesse vídeo, eu tô abrindo a temporada de 2024 com esse vídeo aqui pra falar pra vocês que sim, 10 anos de Tokudok, começando em 2014, 17 de janeiro de 2014 foi quando eu comecei esse canal, deixa eu levantar aqui. E eu comecei com 3 vídeos, o que é Super Sentai, Hurricane Angel e Go Onger, eram tipo 3 documentários, né, por isso que é Tokudok. Muita gente acha que é Tokudoktor, não é doktor e doutor, é de documentário, que era a intenção realmente inspirada no History Channel, né, eu já falei isso tantas vezes. Tem vários vídeos aqui no canal que eu já contei um pouco da história, respondi perguntas sobre criação, já falei sobre a criação e os porquês de criar o canal muitas vezes. Tem vários vídeos que eu conto a história do canal, então eu acho que já posso pular essa parte, né. 10 anos é muita coisa. Tem gente que nem conhecia Tokusatsu há 10 anos atrás e tá aqui hoje, né. Então, por que eu falei que é a última vez que você veio essa introdução? Porque a partir de agora, eu dei uma atualizada no logo, na maneira que eu vou fazer a apresentação visual do canal. Claro que muita coisa não dá pra mudar, né. A jaqueta fica, o cenário fica, eu fico. Não tem como mudar, mas aí, por exemplo, o capacete agora, ele tá desse jeito aí. Atualmente as coisas estão mais trabalhando no modo flat, né. Flat o que que é? Não tem muita sombra, muito degradê. Então o capacete agora tá desse jeito aí, com cores muito mais parecidas até com como tá na camiseta do Tokudok, né. Antes era esse jeito aí, com mais degradê, com mais profundidade. Daí eu dei uma batida de cabeça aqui até chegar nessa outra versão mais flat, com cores, especificamente cores e nada mais, pra tentar ainda assim manter o capacete, manter esse formato aqui, manter o visual do capacete, sem precisar colocar muita cor pra dar a sensação da profundidade das curvas do capacete. E o nome Tokudok, a apresentação do nome Tokudok, que antes tinha todo esse formato aí, com esse retângulo pra trás, como é muito dos logos de Super Sentai, muito inspirados no logo de Super Sentai, obviamente deve saber isso, né. Deve ter percebido. E agora tirando esse retângulo de trás, como estão os logos atuais também de Super Sentai, por que não? Sem muito dessa profundidade, dessa extrusão, né, fica essa coisa pra trás aí. Eu tô usando o termo técnico, eu nem sei até onde todo mundo entende, mas você entendeu o que eu quero dizer? Da parte ali de trás. Então deixei uma coisa mais simples, as cores do capacete são as mesmas cores do logo, exatamente igual, que são as cores da bandeira do Japão. É exatamente o código de cor da bandeira do Japão que eu usei nesse vermelho aí, nada mais justo. O próprio desenho do capacete é inspiradíssimo no capacete do Change Dragon. Então, eu tinha feito, muito antes do canal começar, como eu já trabalho com desenho, no Illustrator, que é um programa que eu uso todo o pacote da Adobe, né, eu tinha feito esse desenho do Change Dragon, e quando eu precisei criar o logo pro Tokudok, eu falei, cara, eu vou usar o capacete do Change Dragon, nada mais tão inspiração do que Change Man, pra um cara da minha geração que quer falar do Tokusatsu, fala aí, é ou não é? Então aí eu usei a base do capacete do Change Dragon, um tapinho aqui, um mexidinho ali e tal, até criar o logo final do Tokudok, e agora uma segunda, porque esse capacete durou 10 anos aqui, vocês viram ele. E é por isso que a partir de agora, então, voltando, a introdução vai ser diferente. A introdução agora vai continuar, eles vão cair, vai fazer o barulho, mas aí, com essa versão mais nova, aí o capacete vai chegar e vai abrir pro vídeo da vez. Eu vou mostrar pra vocês, se liga. Entendeu? Vai ser mais ou menos por aí. Então, a partir de agora, essa foi a primeira vez que eu usei essa introdução. O que mais que vai mudar aqui? As apresentações que eu vou publicar nas outras redes, né, o Instagram principalmente, com a maneira de meio que cobrir as postagens do Tokudok, proteger muito, entre aspas, as postagens do Tokudok, usar esse fundo preto com os loguinhos atrás quase que desaparecendo, esse visual bem pesado mesmo, pra poder diferenciar de outro, que todo mundo usa visual muito, muito, muito leve, limpo, muito atual. Eu fui exatamente ao contrário pra ser diferente mesmo, pra que você olhe e fale assim, isso é postagem do Tokudok, mesmo que você não leia de onde venha. Então, e muita... Isso protege por quê? Porque tem muita gente que pega conteúdo de outros criadores de conteúdo, não tô falando só do Tokudok, o que acontece muito, e reposta sem dar crédito. Então, colocando desse jeito, eu percebi que a coisa diminuiu bastante, ou as pessoas, quando copiam, marca, ó, quem saiu, quem fez isso foi o Tokudok e tal. Então, por isso que eu trabalho esse visual pesado pras redes sociais, pra realmente ser muito diferente do que se vê normalmente por aí, criado num negócio mais leve, mas bem mais moderno. Então, eu tô trabalhando com muito moderno e muito pesado, propositalmente. Só que a partir desses 10 anos, não vai ter um monte de loguinho atrás. Vai ter um logo maior ali atrás, pra pesar menos até, tentando pesar menos, apesar de que a cor preta no fundo pesa muito, né? Outra novidade que eu vou colocar a partir de 2024 é trilha sonora original. Como que é isso? Sempre tem uma musiquinha de fundo, certo? Sempre tem uma musiquinha de fundo. Eu sempre usei essa musiquinha de fundo, pelo menos nos últimos dois ou três anos, eu usava essa música de fundo, que quase nem é pra perceber mesmo, mas se liga. Era isso, tá? É isso que você escutava nos últimos vídeos dos últimos anos. A partir de agora, eu vou dar um reset nessa música, e vai ter música original. Eu mandei fazer, eu pedi pra fazer uma música original, pra ser o background, pra ser o fundinho musical, enquanto eu conto histórias pra vocês aqui, trago materiais pra vocês. E o Rodrigo Barros, o músico e produtor Rodrigo Barros, que também ama Topsatos, trabalhou comigo nesse projeto, foi ele quem desenvolveu. A gente trocou muita ideia, eu fiz várias colocações pra ele. Tenta assim, tenta assado, tenta... E a gente foi trabalhando com muitas referências. Uma das grandes referências pra trilha sonora, que vai ter a partir de agora no canal, é a trilha de Lupin Ranger vs Patranger, que é essa trilha aqui, ó. Tá, não posso pôr muito não, é só esse pedacinho mesmo. E aí, a trilha, baseado nisso, e também confesso que eu pedi um pouquinho de referência, eu fui buscar umas referências ali em Mega Man, eu fui buscar referência no Mega Man. Basicamente, ideias ali com aqueles graves do Mega Man, as marcações dos 8-bits, que eu amo de paixão. Enfim, o Rodrigo Barros e eu chegamos nesse produto final aqui, que a partir de agora vai ser a trilha de fundo dos vídeos do Tokudok, trilha original. Escuta aí, ó. O que você acha? Tá aí. Então, a partir de agora, esta é a trilha, o fundinho musical enquanto eu conto histórias aqui pra vocês, trago material, trago informação. Mas tá aqui, gente. Obrigado pra todo mundo que acompanha. Você que tá chegando, você que tá aqui há pouco tempo, tá chegando agora, tá aqui desde sempre, comenta pra mim, quero saber, desde quando você tá acompanhando o Tokudok? Você parou de acompanhar? Você tá recebendo as atualizações e vem ver sempre? Você só vê quando é vídeo do teu gosto, do teu interesse? Desde quando você acompanha o Tokudok? Eu queria muito saber, porque 10 anos é pra se comemorar. E Danilo, você vai comemorar como? Eu pensei muito sobre isso. E eu acho que a melhor comemoração pros 10 anos do Tokudok é realmente continuar nesses 10 anos. Porque fazer algo especial, só de eu estar aqui, vou ser muito sincero com vocês, já é algo a se comemorar. Porque quem é criador de conteúdo sabe que tem dia que a gente acorda muito inspirado, quer fazer tudo, tá cheio de ideia e faz acontecer, e grava, escreve. E tem dia que você acorda e fala assim, eu não quero nem saber. Tomara que tudo exploda, tô afim de publicar, é nada. E dá pra acontecer muito isso, acontece muito isso. E teve épocas que eu tava muito mais no não quero nem saber, e teve épocas que eu tava muito turbo, modo turbo fazendo muita coisa. Então, eu tô aqui com 10 anos depois, já de tudo isso, já é um motivo de comemorar. Eu vou ser muito sincero com vocês. Então, eu quero saber de vocês, desde quando você está aqui, o que você mais gosta, por que você... Enfim, por que você continua acompanhando o Tokudok? Eu queria muito esse feedback de vocês, porque é importante. Eu quero um Tokudok responde ao contrário agora. Agora quem pergunta sou eu. Quando vocês perguntam, eu venho aqui, eu faço o vídeo, eu respondo lá no Insta, eu quero saber de vocês. Vocês deixam no comentário, por favor. Vamos falando nesse 2024, continuar esses 10 anos, vamos ver, tudo pode acontecer, né? Obrigado por assistir até o fim, obrigado por estar junto há muito tempo ou há pouco tempo, mas estando junto, tamo junto mesmo. Obrigado, a gente se fala nos próximos. Valeu!